Então vamos lá resolver uma questãozinha do ENEM digital. Uma empresa avaliou 5 aparelhos celulares T1, T2, T3, T4, T5 mais vendidos no último ano nos itens câmera, custo-benefício, design, desempenho da bateria e tela representados por I1, I2, I3, I4 e I5 respectivamente. A empresa atribuiu notas de 0 a 10 para cada item avaliado e organizou essas notas em uma matriz A em que cada elemento A e J significa a nota dada, do nada ficou escuro aqui, a nota dada pela empresa no aparelho T e no item I e J. A empresa considera que o melhor aparelho do celular é aquele que obtém a maior soma das notas obtidas nos 5 itens avaliados. Com base das informações, o aparelho do celular que a empresa avaliou como sendo o melhor é U. Olha só, o que a gente tem aqui? Tranquilinho. A primeira interpretação que a gente tem que fazer é TI. TI. Então tem um cara aqui, a gente tem, por exemplo, esse cara aqui, ele é o elemento linha 1, coluna 1. Esse cara aqui é o elemento linha 1, coluna 2. Felipe, o que isso significa? As linhas, que é o I, isso que a gente tem que saber, esse preceito básico do que é linha e coluna, o I aqui, quando a gente tem um A, I, J, esse cara é linha e esse cara aqui é coluna. Então as linhas aqui, que é o TI, beleza? Essas linhas aqui representam o quê? O aparelho. Então aqui é o aparelho 1, aqui é o aparelho 2, aqui é o aparelho 3, aqui é o aparelho 4, aqui é o aparelho 5. E as colunas? Essas colunas estão significando o quê? O item. Então aqui é o item 1, item 2, item 3, item 4 e item 5. Então vamos interpretar aqui. Qual que é a minha interpretação? Eu chego aqui e falo o seguinte, qual é a nota que o aparelho 1 está recebendo? O aparelho 1, ele está recebendo a nota 6, 9, 9, 9 e 8 nos 5 itens. Qual que é a soma do aparelho 1 então? Eu vou somar esses caras aqui. Vamos somar, vai ficar 6 mais 9, 15, mais 9, 24, mais 9, 33, mais 8, 41. Então o total que o aparelho 1 recebeu nos 5 itens foi 41. Bora no aparelho 2, 9 mais 6, 15, mais 7, 22, mais 8, 30, mais 10, 40. O aparelho 3, 7 mais 10, 7 mais 20 aqui, 27, mais 7, 34, mais 10, 43. Não, mentira, 44, isso, 44. Aqui vai ficar o aparelho 4, 8 mais 8, 16, mais 10, 26, mais 10, 36, mais 5, mais 9, né, 45. E aqui embaixo vai ficar 8, 16, 24, 33, 42. Então o maior aqui, o aparelho 4, ele recebeu a maior soma aqui dos itens 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Que é o total de 45. Então aqui vai ser o item T4, que vai dar a letra D de doido demais pra gente. Sob o aparelho 4, 5, 40, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 8, 9, 9, 10, 9, 10. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti